Olá gente, o último vídeo do ano aqui de 2021 do canal, eu resolvi começar uma série anual que vai ser os melhores do ano e nessa primeira edição eu trouxe aqui 10 categorias de coisas ali do design e de coisas da minha vida que eu estou separando para vocês e elegendo o melhor para vocês ficarem de olho e se inspirar e eu vou começar aqui na parte mais pessoal com o meu melhor designer de moda desse ano que para mim é o Tom Ford quem me conhece ali, me acompanha no dia a dia, é meu amigo, tá no meu ciclo de amizades sabe o quanto eu gosto da história do Tom Ford e o quanto eu tenho me inspirado em como ele faz a marca dele funcionar na moda mesmo sendo uma marca que começou mais focada no público masculino, que geralmente faz menos barulho o Tom Ford conseguiu, por causa da história anterior dele, também um posicionamento bem forte e fazer uma das marcas mais desejadas do mundo ele trabalha bastante a ideia da atemporalidade, que eu também estou fazendo paralelo com a minha marca e ele trabalha nos pequenos detalhes das coleções e ele traz sempre uma sofisticação, uma elegância e um ar sedutor então para mim, na categoria moda, o melhor do ano é o Tom Ford e agora vamos entrar aqui numa categoria que é luminária vocês já viram desenhar bastante luminária sabe que a luz é muito importante aqui para compor os ambientes e eu resolvi separar uma categoria só para isso e esse ano, quem está levando aqui a melhor do ano para mim é a coleção Pendulum essa coleção foi criada pelo Dan Yefet, ele é um designer israelita e a gente vai ver aqui a inspiração que está ali no nome, que é esse pendulo o pendente, que é basicamente um peso conectado a um fio ali onde ele fica suspenso num eixo vertical a gente vê aqui então que ele trabalha bastante essa forma circular e ele compõe com dois materiais principais aqui que é o latão e esse mármore cilíndrico aqui circular então ele não está trabalhando com nenhum difusor de luz por exemplo, o acrílico ou o vidro ele trabalha aqui essa luz indireta dentro desses dois materiais e as reflexões que ela cria para fazer o desenho essa coleção tem basicamente três possibilidades aqui ou uma arandela, essa luminária de parede ou uma luminária pendente, que reforça aqui bastante o conceito de pêndulo ou uma luminária de chão, que também reforça esse conceito porque ela tem essa base de mármore ali mas ela tem quase que esse pendente invertido aqui de baixo para cima que sustenta essa cúpula então o vencedor da categoria luminária, a coleção pêndulo e agora eu vou voltar aqui de novo para uma categoria mais pessoal que é o melhor bar que eu fui esse ano e esse ano eu estou separando aqui o melhor bar para o Santana Bar aqui em São Paulo ele é um bar que fica ali em Pinheiros ele fica numa casinha antiga ali que pelo que eu entendi da arquitetura é dos anos 70 esse bar é um bar de drinks e você pode acompanhar ali na carta deles a evolução da história dos coquetéis então que base entra aqui, olha por exemplo, primeiro gin, depois bourbon depois mais recentemente o rum começa a ser uma base bem explorada e você pode ir provando os coquetéis de acordo com as décadas que eles foram criados e além disso o bar ele tem um clima despojado quase veraneio assim mas os drinks são muito sofisticados e eles vêm impecáveis na apresentação então essa parte visual ali do coquetel também é importante então para a categoria bar, Santana Bar e agora vamos para talvez o meu objeto favorito meu móvel favorito que são as poltronas e aqui eu vou diferenciar a poltrona de cadeira poltrona é aquela espécie de cadeira mas que você quer ficar confortável quando você senta você senta ali para ler ou para tomar um drink ou para ter um momento contemplativo de uma vista é um objeto para relaxar e esse ano eu selecionei a Method Armchair que é da marca Blue Dot e essa poltrona tem esse desenho que a primeiro momento parece um desenho conhecido aqui ela tem um assento e um encosto separados eles são menores é uma poltrona mais baixa e ela tem uma estrutura de metal mas olhando para os detalhes a gente vai ver que ela tem por exemplo na estrutura a combinação de duas espessuras de tubo metálico o que traz ali uma sofisticação no visual da poltrona na linguagem dela e uma das coisas que eu achei mais interessantes aqui é como eles trabalham a proporção dela então o assento e encosto eles parecem estar distantes eles dão até um estranhamento visual ali que eles parecem estar distantes como se tivesse um buraco entre eles mas isso na verdade está ali para proporcionar uma ergonomia melhor e uma postura ainda mais relaxada quando você está usando essa poltrona então na categoria poltrona quem ganhou foi a Method Armchair mais uma categoria aqui pessoal eu vou trazer a referência de um filme o melhor filme que eu vi esse ano não exatamente o melhor filme que eu vi esse ano mas um dos que mais me inspirou e ele na verdade é um episódio da série Abstract da Netflix e o episódio que eu trouxe é o episódio sobre a Ruth E. Carter ela é uma figurinista ali de Hollywood e ela vai trazer bastante no processo criativo as raízes dela ela é uma designer afro-americana isso muda bastante ali o jeito com que ela cria e o jeito com que ela combina estampas e cores ela trabalhou bastante com o Spike Jonze no começo mas ela foi ali crescendo e ficando mais mainstream e um dos filmes mais famosos que ela fez foi o figurino do Pantera Negra que é um filme ali que ganhou seus bilhões de dólares nesse documentário a gente vê um pouco da criação em tempo real do figurino do filme Dolomite e ali ela mistura as referências da moda dos anos 70 com essas raízes de várias culturas africanas para trazer essa coisa da afro-americana e ali também ela conta um pouco da história dela da trajetória e tem, claro, os depoimentos das pessoas que ela trabalhou tipo o Spike Lee então, na categoria Melhor Filme Documentário da Abstract sobre a Ruth E. Carter e agora a gente vai entrar no projeto favorito dos designers que é a melhor cadeira do ano de 2021 e a melhor cadeira de 2021 para mim é a Viva do David Regenstein essa cadeira é uma cadeira de uma marca sueca e o que eu achei mais interessante nela é como ela traz três layers de complexidade aqui na sua composição então ela vem com uma estrutura de madeira essa estrutura de madeira ela tem ali um desenho já bem sofisticado mas ela recebe ali um primeiro assento que é um assento suspenso de tecido e esse assento suspenso de tecido ele cria uma espécie de concha quase uma concha de plástico e sobre ele vem mais uma camada ali de estofado com isso a gente tem então um contraste de três materiais dois tipos de tecido e a madeira e isso traz ali uma sofisticação compositiva que você consegue fazer tons e sobretons dando ali uma diferença na textura isso faz também com que a cadeira pareça muito aconchegante por causa dos estofados mas ao mesmo tempo ela tem aquela estrutura ali que tem um requinte da madeira que acaba trazendo um pouco de imponência para ela então a melhor cadeira de 2021 para mim é a Viva Chair e agora as três últimas categorias desse vídeo o melhor projeto brasileiro de 2021 e eu vou dar uma roubada aqui porque ele saiu no final de 2020 mas o melhor projeto para mim do ano passado é a poltrona Gorila do designer Filipe Fonseca nessa poltrona aqui o Filipe também ele vai trabalhar um pouco da sua raiz cultural ali e se inspirar nas culturas africanas ele vai se inspirar principalmente na zomorfologia ali do gorila como diz o nome da poltrona então a gente tem uma poltrona aqui robusta com essa estrutura ali de madeira que tem essas pernas ali bem robustas mas elas são conectadas ali por tubos de metais e ela tem uma coisa que ele busca lá do modernismo que são esses assentos suspensos e aqui esse assento ele vem em gomos fazendo uma proporção ali com as pernas da cadeira essa é uma poltrona para você ficar bem deitado que tem bastante da nossa cultura ali de você ficar em uma posição mais relaxada como a gente viu lá no modernismo o Sérgio Rodrigues propondo com a poltrona mole então para mim esse é o projeto mais interessante de imobiliário do ano passado a poltrona Gorila do Filipe Fonseca agora vamos entrar no melhor estúdio brasileiro do ano passado para mim que é o Estúdio REN o Estúdio REN ele é um desses estúdios de design que ele se aprofunda bastante nas pesquisas de materiais e esse ano eles lançaram uma coleção ali que é fruto de uma pesquisa com resinas então eles estudaram bastante o material e testaram várias possibilidades para conseguir desenvolver luminárias com essas resinas naturais e explorar como a luz interage com esse material eles procuram também desenvolver na linguagem deles uma coisa mais atemporal mais universal então eles fogem do estereótipo brasileiro tanto lá do modernismo dos anos 50 quanto do contemporâneo com os irmãos Campana eles estão tentando criar aqui uma coisa nova que seja reconhecida fora mas que tem esse DNA brasileiro no material então o melhor estúdio brasileiro para mim em 2021 Estúdio REN e por fim o prêmio dos prêmios o melhor designer do ano passado e não tem como não ser o Tom Dixon o Tom Dixon também tem me inspirado bastante na forma como ele desenhou o negócio dele e a marca dele e é lógico a linguagem que vem lá um pouco com a sua referência do punk rock britânico e ele transformou esse punk rock numa coisa sofisticada sem ficar caricato e para mim o projeto que faz ele levar esse prêmio esse ano é o relançamento dele a reintrodução dele no mercado através das viagens de lançamento que ele está fazendo ele olhou então para o calendário de design que tem a semana de Milão que seta o mercado depois da semana de Milão você vai para uma semana lá de Nova York que tem muito business daí você muda para uma semana lá de um país nórdico e ele olhou para isso e falou não, eu vou fazer diferente eu vou visitar oito cidades cada uma dessas cidades eu vou propor uma pesquisa do meu trabalho e ali eu vou fazer um lançamento que vai envolver toda a experiência que o design pode proporcionar então ele vai para a cidade por exemplo Milão que eu falei que tem a semana do design e aí em Milão ele decidiu trabalhar a iluminação e aí ele desenvolveu projetos de iluminação que ele lançou lá mas junto com isso ele também fez um restaurante temporário que a pessoa vai lá e experimenta os sabores que ele está propondo não só os produtos e por isso o designer do ano para mim é o Tom Dixon então é isso gente essa foi a lista de melhores do ano para mim de 2021 e lembrando só que eu não estou colocando os meus projetos aqui porque ia ser tendencioso demais né me diz aí o que vocês acharam desses lugares e pessoas que eu elegi aqui como melhores do ano se vocês gostaram curte esse vídeo e compartilha e para acompanhar mais esse canal aqui o ano que vem se inscreve e a gente se vê lá boas festas e aí e aí O que é isso?